Atenção para o top da Moderninha Pro! Se você comprar uma Moderninha Pro, na pessoa física ou jurídica, que aceita as principais bandeiras de débito, crédito e refeição, e durante 4 meses, passar 500 reais por dia, a sua Moderninha Pro sai de graça! Isso mesmo, sai de graça! Não é top! Moderninha Pro, a maquininha sem aluguel mais completa, agora pode sair de graça pra você! Peça já a sua! Peça já a sua!